Bom, hoje chegou o grande dia da nossa inauguração Da nossa milkshake mix Olha aí, pessoal Como é que tá ficando aí Hoje é a nossa inauguração Quem quiser comparecer aqui A nossa milkshake mix Que nós estamos abrindo aqui Na Praça João Santos Aqui ao lado das duas pizzarias Aqui, daqui pizza é comer, comer Quem quiser vir prestigiar Aqui o nosso espaço Será muito bem-vindo Aqui nós temos Uma variedade De complementos Pra você se deliciar